Bonito, né? Esse é meu irmão aí, ó. Gêmeos que eu falei. Eu trabalhando e o cara vagabundando. Mas é assim mesmo. Vagabundando eu, né? Eu tava vagabundando. Tava trabalhando. E tava trabalhando com a cabeça. E não fisicamente. Entendeu? Mas nós somos irmãos juntos, sim. Nós temos a mesma cara que a gente...